E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, trazendo a primeira gameplay do Counter Attack 3D mano, da Seven Buzz Esse jogo galera, que tava sendo desenvolvido faz tempo, tá? Mas agora, que chegou na sua versão final, tá? Aqui ó, textura gráfica, vou deixar no Ultra, do jeito que tá aqui Porque eu não pretendo fazer uma puta gameplay, né? Fazer só algo, mas aqui só simbólico Dá um cancelar aqui, ó, então tem, aqui nas opções tem sensibilidade, tem gráficos e controle Bem basicão É, aqui, cadê o loadout? Acho que eu clico, aí, loadout Tô no level 1, instalei agora, então essa daqui são as armas do jogo, tá galera? Olha que da hora Tem um loadoutzão aqui completo, tá? E aqui, ó, você tem a opção de single player, multiplayer, né? A loja, enfim Vamos fazer aqui, ó, o multiplayer, tá em alfa, tá? Então o multiplayer lançou há pouco tempo Então aqui, ó, tem as salas, né? Vai, vamos aqui no... É, tem só os nomes legais, vamos no foda-se aqui, então Lembrando, galera, que os links para download ficará na descrição do vídeo, beleza? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que esse som tá altíssimo Vai conectar, o jogo é no estilo CS Aí muita gente fala, é, tudo pra vocês é estilo CS Galera, pra um jogo ser estilo CS Ele precisa ter duas características Ter terroristas e contraterroristas Que isso é uma característica do Counter-Strike Foi o Counter-Strike que inventou isso, tá? E ter um mapa semelhante, né? Então aqui, ó, você vê toda a similaridade O que eu achei interessante aqui, ó É que quando você se agacha, ó Você consegue inclinar, você tá vendo? Tipo o Raybon 6, tá ligado? Ó, acho que é um malucão lá embaixo, hein? Ó, da hora que dá pra mirar Ah, deixa eu levantar Levanta Levanta, amigão Sai do chão, aí Então vamos aqui com cautela, ó Nossa Sai, sai, sai da mira Ai, meu Deus do céu A sensibilidade tá estranha Deixa eu aumentar a sensibilidade Beleza E vamos lá Vamos novamente Vamos ver se a sensibilidade melhorou Ele tava bem aqui, né? Ele me matou ali Deu respaw perto Então, galera Vai dar pra se divertir bastante Mais um FPS pra conta aí Esse jogo aqui Eu tinha acompanhado ele há bastante tempo, tá? É, a 7 Buzz Faz mais ou menos Eu não sei como Ah, achei aqui o carrinho É... Eu tenho quanto? Ah, beleza Vou pegar essa shotgun aqui É... Mais ou menos um ano Que eu tava acompanhando O desenvolvimento desse jogo, tá? Pela fanpage e tal Não cheguei a trazer aqui Porque ainda não era o momento, né? Não ia me afobar Opa Fui passar aqui, ó Quase que faço merda Mas beleza Cadê minha shotgun? Ó, o mapinha é pequeno Entendeu? Mapinha pequeno E... Por enquanto só... Pelo que eu vi Só tem esse modo, né? Eu não cheguei a criar Nenhuma sala Mas deve até ter Outros modos Ah, me matou Esse maluco aqui Tá viciado, mano Não é possível Deixa eu... Vamos experimentar Uma sniper aqui Vamos experimentar Sniper Já que Tamo com dinheiro Pra caramba Porque O cara não ia ficar Miguelando o dinheiro Logo no começo Ô, viado Esse maluco aqui Tá me caçando, mano Nossa Sensibilidade Não está boa, galera Ó Tô passando o dedo É, tem muita coisa Pra... Pra melhorar no jogo, né? Confessamos Confessemos Mas É aquilo, né? É um novo FPS Tem uma proposta boa Né? Tão muitos... Nossa, mano Como esse maluco Tá me matando Não tem nem câmera de... Vou pegar uma K47 Aqui pra ver Quero matar alguém, mano Ah, achei um aqui Achei Então aqui, ó A gente consegue Se inclinar, ó Pra pegar o meliante Vai dar reload Vai dar reload Nossa Eu tô atirando aqui De qualquer jeito Porque a sensibilidade Realmente não Está ao meu favor, galera Caraca Eu vou tentar matar alguém, mano Vou tentar matar Agora é questão de honra Ah, venceram Bom, galera Essa é a primeira gameplay Claro Tem coisas pra mudar Não fiz uma bendita, né? Kill Morri 5 Mas beleza Aqui, ó O final Map e tal Banos game, etc Vamos voltar ao menu principal E a partida já começa rapidão Como vocês viram Tem estatísticas, tá? Um monte de coisa aqui É um joguinho que vale a pena Você experimentar Como eu falei Ele, né? Você pode ver Multiplayer Tá em alfa Ou seja Meu, tá muito cru ainda Mas é bem promissor É mais um FPS Pra nossa conta aí Dos mobiles Então Se você curtiu Não se esqueça de avaliar Deixando um gostei Se você não é inscrito Inscreva-se E ative sininho E comenta aí O que você achou desse jogo Mas é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui Fui